Nesse vídeo vou ensinar como trocar telhado de telha ondulada fibro-cimento-amianto para alumínio. Bom pessoal, aqui eu tenho essa casa na parte de cima que está com esse telhado de telha ondulada em fibro-cimento, mais conhecido como telha de emiantro de 5 mm de espessura de 2,44 m de comprimento por 1,10 m de largura. E por esse telhado estar com vazamento e por ser uma telha muito pesada e já está ressecada pelo tempo, eu vou fazer a troca por telha de alumínio, mais conhecida como telha trapezoidal de 6 m de comprimento por 1 m de largura. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou ensinar como fazer essa troca passo a passo. Veja como está a parte da cozinha. Aqui o corredor. E aqui o telhado do quarto que ainda está com forro PVC. que vai ser tudo retirado para montar o novo telhado. Aqui na parte de cima, com bastante gambiarra de cano passando por cima do telhado, tem esse cano passando também por dentro da calha e saindo lá na caixa d'água. Eu estou mostrando isso pessoal, é para vocês depois ver como vai ficar o antes e o depois do novo telhado, beleza? Lembrando que para fazer esse tipo de serviço tem que ter bastante cuidado, porque essas telhas, elas são frágeis e qualquer passo em falso corre risco delas quebrarem e você cair e acontecer um acidente. Por isso tenha muito cuidado ao efetuar esse tipo de serviço. Sempre pisar na direção dos caibras de sustentação das telhas, onde está parafusado. Agora, já estou aqui em cima, já me preparando para a retirada das telhas. Primeiro passo, com uma chave de boca ou estria na bitola do parafuso acoprado, faça a retirada dos mesmos. Aqui para a minha segurança, eu coloquei essas tábuas apoiadas entre os caibras de sustentação e já vou começar a retirar as telhas. E como eu vou fazer esse serviço sozinho e as telhas são muito pesadas, com o martelo eu vou quebrá-las em vários pedaços para me favorecer na retirada. E com um jeitinho, deixá-la em um ponto estratégico para a remoção total das mesmas. Sempre com muito cuidado, porque realmente não é muito fácil efetuar esse tipo de serviço sozinho. Mas no final vale a pena pela economia, porque um serviço igual a esse, para pagar, fica bem caro. E como o objetivo do vídeo é ensinar como fazer sozinho e economizar, eu estou fazendo sozinho. Isso pessoal, no caso que você queira economizar ou realmente não pode pagar a mão de obra, assim como eu. Caso você possa pagar, é lógico que é bem melhor você contratar um profissional e pagar o merecido. Porque é como eu disse, esse tipo de serviço é bem difícil, complicado e perigoso. Portanto, o profissional tem que receber um preço justo para ser bem recompensado. Já retirei todas as telhas. E aqui no quarto, com o pé de cabra, vou retirar os forros PVC. Para efetuar esse tipo de serviço, aconselho sempre usar luvas e óculos de proteção. E muita precaução para não se machucar. Logo após a retirada do forro, agora o primeiro passo é fazer uma nova calha nesse local. Onde vai ser a caída de água do novo telhado. E com a marreta e uma talhadeira, eu vou quebrar a parede dessa calha antiga, que é de lajota. Que por sinal, vinha causando muitos problemas de vazamento de água. E fazer uma nova parede com massa de concreto de cimento forte, para ficar um serviço profissional. E para me ajudar, eu montei essa banca com madeiras bem pregada e resistente. E forrei o piso com tábuas, para que o entulho que cair, não danificar o piso. Aqui eu já quebrei toda a parede da calha. E já mantei a caixa com tábuas, para encher e fazer uma nova parede com massa de concreto. Que é uma junção de dois por um, ou seja, duas partes de areia, por uma de cimento e uma e meia de brita número um. E para ficar um serviço bonito e profissional, já deixei o cano de entrada de água para a caixa d'água embutido dentro da calha. O cano vai passar por aqui e sair lá em cima na caixa d'água, já deixando as entradas de água prontas para as outras partes. Aqui já vou bater a massa de concreto para encher a parede da calha lá em cima. E como eu disse, vai ser uma massa de concreto na proporção de dois por um. Que é duas partes de areia, por uma de cimento e uma e meia de brita número um. Já misturei o cimento com a areia e a brita. Agora é colocar a água e bater a massa. Agora bora lá para transportar a massa para cima. Para adiantar, vou aproveitar e já levar dois baldes. Aqui deixei esse carrinho, mas essa caixa é um balde para armazenar toda a massa. Para depois encher a caixa da calha lá em cima, por eu estar sozinho. Sempre é bom molhar primeiro para evitar que a massa seca rapidamente. Bora lá buscar mais massa. Aqui já armazenei toda a massa. Agora encher os baldes e ir subindo passo a passo para mim conseguir encher a caixa da calha. Para isso, preparei um esquema para me ajudar. Primeiramente, molhar a caixa para uma boa fixação da massa de concreto. Aqui pessoal, por ser uma parede de concreto de apenas 23 centímetros de altura, não é preciso fazer uma viga com vergalhões. Mas, para garantir uma resistência melhor, passei uma vara de vergalhão com a bitola de 4.2 em toda a extensão da caixa. Sempre socar bem a massa e dar umas batidas por fora para vibrar a massa e ter uma boa consistência. Bora lá pegar mais massa e dar continuidade ao trabalho. Sempre movimentando o cano e o vergalhão para uma boa fixação da massa, para não ter problema de vazamento após a conclusão do serviço. Dá só uma olhada como ficou a caixa da calha. Bom pessoal, agora chegou a hora de retirar os caipos. Com muito cuidado, em cima da banca, com o martelo, basta dar umas batidas que ele já sai. Aqui para efetuar esse serviço, eu tive que desativar toda a parte elétrica, para depois do novo telhado refazê-la novamente. Aqui já tirei todos os caipos e subi mais um pouco a parede nas laterais para embutir o novo telhado, que antes a telha passava para fora e ficava estilo barraco. Assim ela estando embutida, não aparece beirada para fora e a visão de quem olha do lado de fora, não percebe que é um telhado. A impressão que dá, que é uma casa de laje. E dando continuidade, antes de tudo, rebocar, que na linguagem dos pedreiros é embolsar, né? Com a massa de 4 por 1, ou seja, 4 partes de areia fina, por 1 de cimento e 1,5 de argila, vou embolsar essa parte. Aqui já embolsei esse comprimento com lajota e vou dar continuidade, completando com mais uma carreira de lajota na parte de cima. Lembrando pessoal, que eu não sou pedreiro profissional, eu só estou fazendo esse serviço aqui na minha casa mesmo. Já aproveitando a oportunidade, estou filmando tudo e vou deixar essa super dica para você que deseja efetuar esse tipo de serviço aí na sua casa. Que vai servir para você que está com pouca grana ou quer realmente economizar um pouco para investir em outra coisa, tipo melhorar mais a sua casa ou investir em um conforto melhor para a sua vida ou sua família. Agora que eu já deixei todos os comprimentos nas laterais embolsados, para adiantar já deixei esse recorte na massa para o embutimento das telhas nas laterais. Nessa lateral também vou deixar um recorte para embutir as telhas e impedir um suposto vazamento nas laterais. Aqui na calha já deixei uma mestragem alinhada calculando a caída para despejo de toda a água para os dois lados. E como a massa super forte com areia e cimento na medida de 2 por 1, ou seja, duas partes de areia por uma de cimento, encher os desníveis proporcionando uma queda de água favorecendo que ela vá para a direção indicada. Para melhor fixação da massa é aconselhável limpar e molhar bem o local. E antes de jogar um pouco de massa. E com uma brocha ou trincha, do jeito que você preferir chamar, esfregar a mesma para melhor fixação da massa. E com uma régua, distorcer o caimento de água no fundo da calha. Com uma pequena desempenadeira de madeira, faça um acabamento arredondado nas laterais no fundo da calha. Dá só uma olhada como ficou o acabamento no fundo da calha, para os dois lados. Já com o cano de saída de água. Aqui como eu disse, recortei até na metade da lajota para o embutimento das novas telhas. E assim vai ser por todas as laterais. Aqui pessoal, por os caibos serem de boa qualidade e estarem em perfeitas condições de uso com garantia, eu vou reaproveitá-los. E para ficar um serviço profissional, com a esmerilhadeira, com uma lixa especial para lixar madeiras, vou lixá-los. Por a lixação, soltar muito pó de madeira, é aconselhável usar máscara, luvas e óculos de proteção. Olha só pessoal, o acabamento que essa lixa faz, transformando a madeira bruta em um acabamento de primeira linha. Agora que eu já deixei todos os caibos, para aproximar com a cor da telha, com uma lata de tinta alumínio da coral, eu vou pintar os caibos. Eu já apliquei a primeira demão e vou continuar com a segunda demão. Para ajudar na aplicação da tinta, um rolinho de espuma ajuda bastante. Aqui eu já chumbei e alinhei todos os caibos. E já vou começar a colocar as telhas. Para parafusar as telhas, eu vou usar aqui na furadeira, esse cachimbo, na bitola do parafuso, que já vem com um imã próprio, para segurar o parafuso. E que também vem com borracha de vedação. Agora vou até lá em cima, para mostrar para vocês, como parafusar as telhas corretamente. Aqui estou posicionado na direção do caibro, e já coloquei uma parte das telhas rigorosamente alinhada e encaixada nas laterais da parede. E na sequência, já parafusando. Coloca o parafuso no cachimbo e observando o alinhamento do caibro, que o próprio parafuso já é uma broca que fura e faz o travamento da telha no caibro. Sempre parafusando três parafusos em cada caibro. Fazendo isso, o nosso telhado acabou de ficar pronto. Veja como ficou aqui na parte de cima. Agora dá só uma olhada na parte de baixo, por dentro. Aqui a cozinha. Aqui o corredor. E aqui o quarto. Então é isso meus amigos. Ficou mais essa super dica no canal de como trocar telhado de telha ondulada, fibra, cimento, amianto para alumínio.